Foi com saudade e satisfação que se recordou e homenageou Fernando Moura, mais conhecido por Fernando do Barracão, e na nossa estação, nomeado de Nandinho. Uma iniciativa da Associação Etnográfica O Boi do Povo, com apoio da Câmara Municipal e da Rádio Montalegre, foi nesta estação que começou a dar os primeiros toques, como ele dizia, no jornalismo. Mais tarde, também, com o aparecimento da TV Barroso, sempre disposto a ajudar e informar. Foram muitos os amigos que apareceram para homenagear o homem das Chegas de Bois e um defensor incondicional da raça Barrosá. Depois da celebração da missa, foi no Xigódromo, que depois das finais do Campeonato de Chegas de Bois da Raça Barrosá, que teve lugar a cerimónia do encerramento de uma lápida em sua memória. Orlando Alves sublinhou a importância que teve Fernando Mora para a cultura do Barroso e no campo da divulgação do desporto rei por esse país fora e mesmo pelo mundo. Estamos aqui para homenagear o homem que passou praticamente toda a sua vida, desde a sua juventude até a hora da morte, o homem que passou toda a sua vida e dedicou toda a sua vida às Chegas de Bois e à preservação da raça portuguesa, como nós muito bem lhe chamámos. Estamos a falar do Fernando Moura, estamos a falar do Fernando do Barracão, um homem generoso, um homem polivalente, um homem que desprezava, ao fim e ao cabo, a sua própria vida para estar sempre à frente daquilo que era a defesa dos valores identitários da nossa terra, como são as Chegas de Bois. Não digam que as Chegas dos Bois barrosos não são boas, não digam, não critiquem as Chegas dos Bois barrosos, não critiquem este campeonato que tantas Chegas de Bois nos deu, tanto trabalho nos deu e tantas Chegas fizemos aqui boas, algumas com azar, mas do resto temos Chegas boas, portanto, esperámos por tudo, coisas boas, coisas ruins, portanto, acho que merecemos parabéns e não aquilo que nos critica, mas paciência. A griga também faz falta de seja construtiva, mas não destrutiva. E um homem que deixou em todos nós uma profunda saudade, a saudade, nomeadamente, que hoje revivemos quando vamos buscar um filme em que ele relata uma Chega de Bois, uma coisa perfeitamente inédita em todo o mundo e que só ele sabia, de facto, fazer. Está a meter os cornos ali com as batinhas, quase até partem, é assim mesmo. Isto é quase como a Académica e o Balenense. Ele assemelhava, ele comparava muito um jogo de futebol a uma Chega de Bois e, portanto, por tudo aquilo que ele fez, pelo muito que deu à nossa terra, pela entrega que fez à preservação das Chegas de Bois e também ao apuramento da raça dos Bois Barrosos, por tudo isso ele é merecedor desta singela homenagem que hoje lhe vamos aqui fazer, descerrando aqui uma lápide com um texto à sua memória e que, por certo, vai perpetuar a memória do Fernando Barracão por todo o sempre. Para ele, que estará a ver-nos lá de cima, mandamos-lhe um grande abraço. E para a família, que tem aqui os seus filhos, tem aqui os seus netos e tem aqui todos estes amigos, que ao fim e ao cabo somos todos dele, todos amigos dele, para nós todos e particularmente para a família, um bem-ajam e vocês podem ter vaidade no vosso pai, na memória do vosso pai, porque nós, Barrosões, é com saudade que o recordamos e também sentimos que ele fez um trabalho notável em defesa desta manifestação cultural como são as Chegas de Bois. Portanto, para o Fernando e para vós e para todos vós, o meu bem-ajam. Muito obrigado. E agora... Cacilda Moura, em nome dos seus irmãos, agradeceu com enorme satisfação a homenagem ao seu pai, Fernando Moura. Obrigada. Se me permitem, eu em nome dos meus irmãos, queria agradecer esta manifestação e esta homenagem e perdoa-me que o diga, merecida ao meu pai, por tudo o que ele fez pelo Barroso e por tudo o que ele fez pela sua terra, pelas Chegas de Bois, muitíssimo obrigada pela vossa manifestação e muito obrigada pelas suas palavras e espero que o guardem na memória como nós o guardamos e tenha certeza que do sítio onde ele está, está agora com os escultadores nos ouvidos a acabar os últimos laços da Chega de hoje. Muitíssimo obrigada. Falou a filha do homenageado Fernando Moura do Barracão. No ambiente de festa, como ele gostaria que fosse, a palavra de ordem era Fernando Barracão e Chegas de Bois. O colega Ricardo Moura relembra com saudade os momentos que viveu com ele. Esteve presente Fernando Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal, que discursou para os presentes. E muito do que eu sou, devo ao Fernando Moura. Há uns anos atrás, eu andava na vila de Montalegre e não tinha confiança com ele, mas sabia que gostava excessivamente de Chegas de Bois. E se há uma coisa que o Barrosão gosta, é de Chegas de Bois. E eu cheguei ao pé do Fernando e disse assim, Ó Fernando, e se nós fizéssemos um programa de Chegas de Bois? Dizem-lhe um programa de Chegas de Bois. Pega-se no gravador, vais lá para o pé dos bois e metes só o gravador perto do boi. Só para sentires o broar do boi. Não é preciso dizer mais nada. Só para darmos a sensação que a rádio entra no campo. Mas ele fez mais. Ele pegou nesse mesmo gravador e começou a descrever as Chegas de Bois. E é aí que nasce o relato das Chegas de Bois. O mérito é todo do Fernando Moura. O Fernando... O Fernando tornou-se um confidente das sextas-feiras à tarde. Nós gravávamos o programa à sexta-feira. O programa era emitido ao sábado de manhã, repetia sábado ao fim da tarde. Tínhamos duas cadeiras na rádio, um gravador. E àquela hora, eu já sabia que tocava a campainha, ele entrava, eu estava. Então, Nando, vamos lá, o que é que trazes hoje? A gente sentava-se e ele trazia sempre histórias. As histórias eram falar com a gente que gostava de Chegas de Bois, que adorava Chegas de Bois. E gravamos sempre com o gravador. Nunca houve tecnologia naquele programa. Nunca. Porque ele não tinha... Pronto, pegava no gravador e a gente sentia aquele estalo, aquele dedo dele que pegava no gravador e que fazia aquele estalo. Ia para dentro das Chegas e dizia-me ele, tu nunca vais ter coragem de entrar numa Chega de Bois. Eu disse, mas porquê, Fernando? És muito cagão, pá. Ou tu vês um boi e metes-te sempre atrás de 10 grados. Pá, enfrenta o boi. Enfrenta. Entra no campo, que é respeita-te. Ó, Fernando, isso é para ti. E era, o sempre para ele, ele estava sempre na dianteira. No programa, às vezes, cada um tinha os seus problemas, mas quando a gente sentasse e quando estávamos gravar, quando ele tinha aquele instrumental da rádio, ele vibrava porque ele amava a rádio. Ele nunca levou um euro à Rádio Montalegre. Ele fez quilómetros pela Rádio Montalegre. É uma bandeira que nós temos. Nós fomos líderes da aliança. Nós tivemos as televisões na rádio, rádios dentro da rádio, por causa dele. Aquele microfone que está ali, aquele símbolo, aquele retrato que está ali, é ele. A rádio é ele, um bocadinho dele. Morreu. Vamos endeusá-lo? Não. Não é nada disso. Ele, quando lá entrava, tocava a campainha. O toque da campainha era dele. Três vezes. É o Fernando Moura. Ele tocava, tocava e a gente demorava muito tempo a abrir a porta, não é? E ele tocava. É ele. E era ele. Aquela hora, religiosamente. Entrava ele sempre com... Trazia uma mochila. O Búfalo, vou ver se ele consegue. Quero ouvir aqui, olha, está a ouvir muito bem para mim, está a fazer uma cantata, uma música, uma música extraordinária. Portanto, olha que música é ele. O gravador sempre com os emblemas da rádio atrás. Sempre atrás. Ele era um grande profeta da rádio. Porque punha o símbolo da rádio em Montalegre no bólite. O bólite era... Tinha mais de um milhão de quilómetros de tensão, não é? O carro dele. Sempre. O símbolo atrás da rádio em Montalegre. O gravador e a mochila. Se havia um grande embaixador da rádio em Montalegre era o Fernando Moura. Não tinha vergonha da rádio. Nunca teve vergonha da rádio. Pegava no símbolo da rádio e, olha, ali, isto é a rádio em Montalegre. Não tinha vergonha. Hoje é fácil. É mais fácil. Na altura não era. A melhor homenagem que nós podemos fazer ao Fernando Moura é que ele respirava e respira Barroso. O respirar Barroso é não ter vergonha. É falar olhos dos olhos. É enfrentar-nos. Não termos vergonha. Podemos dizer as deresas, mas somos Barroso, é isto. E ele levava isso. Ele pegava neste microfone da rádio em Montalegre, que é a nossa rádio, que é o nosso embalo, e ali entrava dentro do campo. Há alguma coisa de mais orgulhoso do que nós entrarmos dentro do microfone, ali com o gravador. Entramos dentro do campo, enfrentarmos a arena, o boi, o boi do povo, o boi comunitário, que já não é, mas que ele encarnava, tinha aquela magia. E atenção, a filha falou uma coisa importante. A raça Barrosã. A raça portuguesa. Ele gostava muito de raça cruzada. Eu hoje percebo de chegares de boias, atenção. Falo pouco, mas percebo de chegares de boias. Mas a raça portuguesa, aqueles corres e lira, como dizia Miguel Targa e que ele falava, bem metidos. Eles ali, bem metidos. Entravam ali na chega de boias. Atenção, eu hoje estou excessivamente feliz. Apanhei o Fernando Moura já, me estava a dizer, Sila, já na reta final. Não conheci o Fernando com outro fulgor, mas tive o privilégio de estar com ele, de me cruzar com ele, de partilharmos muita, muita tarde de rádio. E só quem está na rádio, quem tem o cheiro da rádio, é que percebe aquela magia. Fora do programa, ele tinha quatro prazeres. Quatro. Comer bem. Ter amigos. Chegas de bois. E o quarto não digo, mas vocês sabem qual é. As duas palavras muito breves, porque penso que todos estamos aqui imbuídos do mesmo sentimento. Reconhecemos muito ao Fernando Moura, por tudo o que ele fez, pela cultura barrosa. O Fernando Moura merece esta homenagem e todas as homenagens que se lhe possam fazer. O Fernando Moura era o homem das chegas de bois, não há outro igual. Nós podíamos recuar aos tempos do padre João Carvalho. Seriam os dois que estavam no topo da cultura barrosana, esta é a área das chegas de bois. Mas penso que mesmo aí, tendo em conta os tempos que passaram, o Fernando Moura ligou-se de uma forma excepcional a este setor da cultura popular barrosa. O Fernando Moura era um apaixonado, era o mais apaixonado pelas chegas de bois. Era o homem que mais sabia das chegas de bois. Era o homem que trabalhava para a Rádio Montalegre, que fazia os relatos das chegas de bois. O único homem que fazia relatos no país das chegas de bois. Bem, fazia-o porque ele sabia do que falava. Porque era um homem culto. Mas ao mesmo tempo que era um homem culto, era um homem do povo. Era um homem que conhecia muito bem a cultura popular. E nós, ainda hoje, o que temos de mais rico na cultura barrosã, são as chegas de bois. Estão enraizadas dentro de todos nós. Todos nós temos um bocadinho do vício das chegas de bois, uns mais, outros menos. Mas não há um único barrosão que não tenha lá no fundo o vício das chegas de bois. É o setor da cultura barrosã mais enraizado na cultura, nas pessoas, são as chegas de bois. Não há uma festa digna que não tenha uma chega de bois. Não há uma iniciativa política ou partidária que não tenha uma chega de bois. Mas isso por alguma coisa é. Por alguma coisa é. É porque há um sentimento extraordinário de ligação do boi à terra, de ligação do boi às pessoas, de ligação do boi à história das aldeias. E ninguém como o Fernando do Barracão sabia, explique, sabia o que era esse sentimento. Mas sabia transmitir esse sentimento aos outros. Porque fazer uma... fazer a explicação das chegas de bois, compreender o que os bois estavam a fazer, o que os bois estavam a exibir, e qual era ao mesmo tempo a reação das pessoas perante os bois, bem, ninguém como o Fernando do Barracão era capaz de fazer. Porquê é que eles põem a lutar os bois? Porquê? Lutar porque isto é um campeonato, chega a lutar. Como é que os tira sem se magoarem? Não se magoa, é depois um foge. Ah, é um foge. Um ou que está cansado, vai-se embora e deixa o outro. Ganha um prémio, o dono desse que ganha, não? Cada um ganha 500 euros. Ah, boa. Quem ganhar? Não, não. É para perder ou ganhar. Ganham sempre 500 euros. E por isso nós devemos muito ao Fernando do Barracão, pelo que fez, pelo legado que nos deixou, e, portanto, tudo o que se faça para lembrar o Fernando do Barracão é pouco, e os homens dos bois, mas todos os barrozões têm essa obrigação, porque o Fernando, para além de ser um aficionado das chegas de bois, era um homem da cultura e era um grande amigo de todos nós. Portanto, ao Fernando Moura, que está sempre connosco, deixamos aqui esta grande homenagem e o nosso muito obrigado. Para ele e para a família. Cacilda e Abel Moura deixaram seu testemunho recordando o pai com saudade. Eu penso que alguns de vocês me conhecem desde que eu era miúda. Outros não sabem todo quem eu sou, mas eu sou a filha mais velha do Fernando Moura, chamo-me Cacilda Moura. E, mais uma vez, em nome dos meus irmãos e da minha família, eu queria sinceramente agradecer a homenagem que estou a fazer ao meu pai. Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar outra vez. Vocês já me fizeram chorar hoje várias vezes, ao invocar o nome do meu pai. Ele, de facto, era uma pessoa, como todos os homens e todas as mulheres, com imensas virtudes, com alguns defeitos. Era teimoso, era barrozão. Era um homem determinado. Era um homem que amava a sua terra. Amava a sua família. Era um homem amigo dos amigos, mas, acima de tudo, era um homem que gostava muito de bois e da raça barrosá. É graças um pouco a ele, e desculpa-me enquanto filha estar a falar do meu pai assim, mas é graças a ele que a raça barrosá provavelmente não morreu. É graças a ele que hoje existe um campo de chegas de bois. É graças, se calhar, a ele que hoje há uma associação para organizar as chegas de bois. E, por isso, eu, de facto, também acho que o meu pai teria merecido uma homenagem enquanto era vivo. Mas eu acho que ele, de facto, está por aqui. E, como diziam os outros, ele anda por aí. E eu acredito que o meu pai hoje se sente um homem feliz porque tem as pessoas que com ele conviveram, pessoas que com ele cresceram, pessoas que se zangaram de certeza com ele, pessoas que sabem que ele não sabia tocar acordeão, mas até tocava bem em realejo. Era um homem que adorava às festas, era um homem que tinha imenso orgulho de aparecer e de ser o relatador das chegas de bois, o único no mundo. E que adorava ter esta postura que vocês veem aqui, com aquele sorriso que nós até em casa conhecíamos bem, e que ele se adorava ouvir também a ele. Aliás, ele corrigia aquilo que dizia nas chegas de bois porque depois de fazer os programas gravados ali com o Ricardo, ele ouvia o seu próprio programa em casa e obrigava toda a gente a ouvir o programa. Ok? E por isso, onde quer que ele esteja, eu acho que ele está tranquilo, certeza com os escultadores, provavelmente a tocar realejo ou não, mas está de certeza muito satisfeito e muito feliz por ver algumas das pessoas ou muitas das pessoas com quem ele convivia aqui e que eram os seus amigos. Muito obrigada pela vossa presença aqui e eu não vou dizer-lhe mais nada a não ser pedir uma salva de palmas para o meu pai. Obrigada. 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 Ora, meus senhores, todos sabem como ele era. O que gostava das chegas de bois. Ralhava-me muitas vezes com ele em casa porque agora vou falar com um barrozão. Porquê que tu andas no cu dos bois? Metes-te no cu dos bois para quê? E qualquer dia um boi vai-te passar por cima mas não adiantava. Não adiantava. Era sempre no cu dos bois, sempre, de um lado para o outro e se vai qualquer dia vou ter que levar ao hospital porque os bois vão passar por cima. Está-se a ver aqui a cantiga. aqui bonito. Olha, a cantiga é maravilhosa. Rica a cantiga. Ora, isto já vale muito dinheiro só a cantiga que ele fez agora aqui. Portanto, perceba a música de Rebordondo. Um preto mas não adiantava. O vício era tanto não adiantava aquilo. E agora só vou dizer outra coisa. Os amigos já é. Antes, durante e depois. Por isso, obrigado por estarem aqui. Obrigado. Nuno Duarte enalteceu a forma e determinação que o Fernando Barracão teve para com a raça Barrosá e para com a associação. Aproveitou também para felicitar todos os que tiveram envolvidos na realização de mais um campeonato que teve durante mais de dois meses espetáculo ao mais alto nível de chegas de bois. Estamos a dizer uma coisa, esta era uma homenagem merecida, uma homenagem justa, uma homenagem que já devia ter sido feita, não foi feita por vários motivos, como já foi falado. Agora, o Sr. Fernando Barracão era o homem dos bois, foi um homem que voltou sempre para a raça Barrosá, um homem que sempre teve bois barrosos enquanto pôde, sempre com bons bois, uns melhores, outros piores, mas sempre com bons bois barrosos. E é uma homenagem muito merecida que já devia ter sido feita antes, não foi feita por vários motivos que me já referi, mas fizemos-la agora com todo o gosto, com todo o carinho, em conjunto com o município de Montalegre e a Rádio de Montalegre e com a iniciativa da Associação Atenográfica ao Boa e do Povo, que era assim que era obrigatório. Só tenho a dizer que o Fernando Moura era o sócio número um da Associação Atenográfica ao Boa e do Povo, infelizmente faleceu, mas esse número nunca mais vai ser atribuído a ninguém. O sócio número um é Fernando Barraquão, mais ninguém. É isto que tenho a dizer sobre esta homenagem. O torneio correu muito bem, penso que foi ele que nos ajudou lá em cima que o torneio corresse bem, a final e os terceiros e quartos lugares foram um espetáculo que no dia da homenagem dele tudo correu bem. Acho que ele que ia gostar muito de ver esta homenagem e de ver estas cheias boas. Fernando Moura esteve, está e estará sempre presente na nossa memória como o grande embaixador das cheias de bois no mundo. Partiu, deixou saudades que de uma outra maneira as vamos matando com momentos como este. Bem hajam com estas iniciativas. Estivemos hoje cá assim, portanto, parabéns. A TV Barroso continua aqui firme no terreno e portanto, o que está, vão trabalhando e vão fazendo os filmes deles. E terminou o serviço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto